A senhora, entendendo um pouco mais da sua história Qual foi a fase mais difícil da senhora Em termos de conciliar o seu dia a dia A sua vida, a rotina de mãe, de esposa E o bodybuilding Você passou por alguma fase que pensou em desistir? A fase mais difícil da minha vida Foi o ano quando eu me tornei Foram dois períodos Quando eu decidi competir na UOMA CIVIC Para me tornar atleta profissional Que era o meu sonho Que ano? 2019 2019 Foi assim É o que eu falei Por isso que eu tenho medo de parar cedo Porque eu sempre fui uma pessoa de muito objetivo Então eu preciso colocar esse objetivo Essa meta na minha vida Para eu conseguir alcançar e trabalhar Para eu conseguir aquela meta E em 2019 2018 eu estava muito mal Foi uma fase muito difícil para a gente Eu estava desempregado O Tiago estava desempregado A gente mudou para Santos A gente morava em Tanhaém E a gente foi morar de favor Na casa da minha sogra E eu cheguei em Santos assim Sem conhecer nada Nem ninguém E eu precisava de um objetivo Eu falei Cara, eu preciso de um objetivo Porque senão eu vou cair Se cair vai ser difícil de levantar Porque pelo fato de eu ter vindo De uma história de vida muito sofrida De parte familiar Sem estrutura familiar nenhuma E nessa época também O meu pai Meu pai era caminhoneiro Como eu falei Meu pai era caminhoneiro Tinha muita grana Morava na mesma cidade que eu E eu passava fome E eu tinha irmãs Tenho até hoje Irmãs do casamento do meu pai Que foi da mulher que ele casou Que estudava no mesmo colégio que eu E nunca falou comigo Até hoje elas não falam comigo E eu era a filha da cachaçeira da cidade Meu nome não era Alcione Meu nome era a filha da cachaçeira Onde eu passava A filha da cachaçeira Ninguém me conhecia como Alcione Sabe? Então assim A minha infância foi muito dolorosa Por conta disso Então quando eu me vi Na situação de desemprego Com filho pequeno para criar Eu falei Cara eu preciso focar em um objetivo Senão eu não vou ficar bem Eu vou Para cair em uma depressão É dois tempos E aí eu foquei No segundo Mister Olímpia Do Brasil Da NPC Teve o primeiro Eu fui assistir Aí eu fiquei encantado Eu falei Cara eu preciso competir Nessa categoria Porque eu quero me tornar Atleta profissional E como tinha saído A Bodybuilder Em 2014 Foi o último Campeonato da Bodybuilder Que foi o último Que eu competi Pela IFBB Eu falei Não Eu vou fazer um trabalho Para ser atleta Da Woma Sizic Para tentar Virar profissional E aí eu fiz uma preparação De seis meses Comendo sardinha Foi a tal história Da cabeça Não A cabeça de peixe Veio depois Essa da sardinha Eu estava desempregada E aí Na época A Fabi Dos biquínis Que faz os biquínis Me chamou Para bordar biquíni com ela Eu recebia Trinta reais O dia de trabalho Trabalhava o dia inteiro Bordando biquíni Recebia trinta reais E aí eu deixava Vinte para o meu filho E dez reais Eu comprava quatro quilos De sardinha Que eu comia na semana Então eu fiz uma preparação De seis a sete meses Mais ou menos Comendo sardinha Todos os dias da minha vida Em todas as refeições Era sardinha com alface Só isso Não tinha carboidrato Era sardinha com alface Sardinha com alface E eu já não tinha mais jeito De fazer a sardinha Eu falava Gente, como é que eu faço Todo jeito que você imaginar Para comer a sardinha Tinha dias que eu mastigava chorando Em Santos Por ser a cidade de Praia O peixe é mais barato? É Sardinha Tilápia É mais em conta Manjubinha, né? Manjubinha também Manjubinha? O que é isso aí? É aqueles peixinhos pequenininhos Que servem até Até como Entradinha É entrada de restaurante Essas coisas É gostoso Pequenininho? Sim, sim Fininho, bem pequenininho Donari só conhece salmão Não, conheço lambari Lambari, lambari Donari firma É fino Patrocínio de Agora, né? Fino agora, né? Manjubinha frita, cara Muito bom Eu nunca comi Você comeu? Eu não Também Aí, ó É essa daí, essa daí Isso aqui? É É gostoso mesmo? É gostoso pra caramba Nossa, é muito Dá pra você comer de boa Tipo, tem espinho Mas é de boa Você consegue mastigar ela inteira Não tem espinha Não, não Você não sente E daí, esse peixinho Você come ele inteiro daí? Come ele inteiro Fica a cabeça Ele nem é limpo Pra você ter uma ideia Ele é um peixe que você não precisa tirar nada de dentro dele Ele, do jeito que ele tá ali Só tempera Empana E frita O aça E daí você fazia todas as refeições de peixe Todas Eram cinco refeições por dia 2,50 o quilo você pagava 2,50 eu pagava No quilo Aí durava a semana inteira Eu comprava 4 quilos Durava a semana inteira Que era os 10 reais que eu tinha pra mim E daí como migrou pra ir pra cabeça de peixe? A cabeça de peixe já foi em 2021 Na pandemia Porque aí Eu tava trabalhando numa academia De repente entrou a pandemia E aí eu tava Dava aula pra uma Pra um aluno da minha chamada Márcia Que foi onde Toda a minha história do Do profissional começou Eu já tinha me tornado atleta profissional Só que eu não tinha condição financeira nenhuma De competir E um dia eu tava dando aula pra ela Ela falou assim pra mim Ela falou assim Você tem algum sonho? Eu falei Tenho Eu sou muito sonhadora, Márcia Ela, qual é seu sonho? Eu falei Um dia eu competi lá fora Eu queria muito ter oportunidade de competir Um campeonato fora do país Aí ela falou assim Então escolhe um campeonato que eu vou te ajudar Eu não posso te dar a viagem Eu não posso te dar Mas eu posso te dar a condição de ir A gente compra a passagem parcelada no cartão Eu vou com você, te acompanho Tudo que você consumiu Eu passo no meu cartão Depois a gente parcela E você vai me pagando Eu falei Ah, então Vamos ver o que vai dar Só que o que aconteceu? Como que é o nome dela? Márcia Márcia Espada Muito minha amiga ela Inclusive ela quer me ver no Orlando Pô, bacana, né? É, ela vai É uma pessoa Amorada lá? Ela é a caixeira viajante Agora ela tá em Dubai Ela viaja o mundo inteiro E aí ela vai pra Orlando Me ver no campeonato Ela tá esperando eu mandar tudo Alguns anjos que vai passando na nossa vida E assim, ela tem 60 anos A Márcia Mas é uma pessoa que em 3 anos de convivência que eu tive com ela Me ensinou o que eu nunca tive A entender a vida melhor, sabe? Com mais leveza Alguém mais experiente que você nunca esteve te aconselhando, né? E ela sempre me aconselhava Ela falava, olha, esse peso não é teu Essa carga aqui não é tua Elimina isso da tua vida Isso tá te fazendo mal, sabe? Então, me ajudou muito Hoje eu sou muito grato a ela E aí o que aconteceu? Eu falei, cara Pra mim competir lá fora Como é que eu vou fazer minha preparação? E aí entrou a pandemia Eu tava sem emprego Só tinha ela de aluna Academia fechada A gente treinava escondido, né? E aí como o plano era Ela pagar a passagem e tudo Eu falei, cara Não tem nem como eu ficar cobrando Eu vou ter que sustentar meu filho Com o salário que ela me paga De personal E vou ter que procurar outro caminho Pra poder fazer minha preparação Aí um dia eu tava vindo no caminho de bicicleta Tava, tipo, tudo muito parado Sabe assim, em Santos Aqui só tinha areia Foi uma Na pandemia aparecia O filme de terror Porque até a areia tomou conta da pista inteira Assim, eu passava na areia E o pessoal tirando a areia do meio da pista Aquelas montanhas de areia E eu vinha pensando no caminho Eu falei, como é que eu vou fazer essa preparação? Aí cheguei em casa Comecei a pesquisar Eu falei, pronto, vou ligar na peixaria Vou perguntar se vende tilápia Aí peguei duas peixarias lá Liguei uma, não vendia Aí eu liguei na outra A moça falou Não, a gente trabalha assim Com tilápia fresca Ela falou, então tá bom Eu tô indo aí Chegou lá Cheguei lá Eu falei, não Eu que te liguei agora há pouco Perguntando se vende a tilápia A moça falou assim Sim, sim, a gente vende Eu falei, não Mas na verdade eu venho aqui te pedir Saber de você O que vocês fazem com a cabeça do peixe Ela falou, a gente joga fora Duas vezes por dia O lixeiro vem aqui recolher Eu falei, você dá pra mim? Ela falou, mas como assim? Eu falei, não Porque eu sou atleta E eu quero competir Só que eu não tenho condição De comprar o peixe Então eu queria fazer A minha preparação Com a cabeça de peixe Ela falou, não tem problema Pode vir aqui buscar Aí uma vez por semana Eu ia, ela me dava muita Cabeça de peixe Que durava a semana inteira Uma vez por semana Eu ia de bicicleta Lá no Porto de Santos E pegava sacos Mas era assim Saco grande Que aí eu colocava Na minha geladeira Eu colocava na geladeira Da minha sogra Temperava um monte E deixava tudo dentro Cabeça de peixe Só cabeça de peixe Minha casa era só Cabeça de peixe E aí eu fiz cinco meses A preparação inteira Quase todas as refeições De cabeça de peixe Eu fiz todas Todas as refeições Era cabeça de peixe A minha primeira Até a última Eram cinco refeições Por dia Só de cabeça de peixe E aí Era cabeça de peixe E batata doce Que era o que eu conseguia Foda E aí eu fiz Eu tive que falar um palavrão Mano Tapa na boca Tapa na cara Daí o que aconteceu Ela foi Comprou a passagem Nesse meio tempo Apareceu O Rossi na minha vida Que me ajudou também Ela comprou a ida E aí o Rossi Me deu a volta Legal você falar isso Isso é muito da hora O Rossi ajudou Não Ele ajuda muita gente Cara Então e assim E ajuda muita gente No bastidor Que ninguém Sim Nem imagina Não imagina Ele é um ser humano Fenomenal Legal É legal falar isso É bom Porque às vezes As pessoas só veem Um lado Você tem dez coisas Faz nove boas Faz uma ruim Você é julgado até a morte Exatamente Crucificam O cara ajudou muita gente Ajudou muita gente E ele me ajudou muito Aí ele foi E pagou a minha passagem de volta E eu fui para Portugal Quando Na verdade Para você ter uma ideia Eu falei para ela Márcia Não tem condições De eu aceitar Que você alugue Um lugar para ficar Porque senão depois Como é que eu vou te pagar Eu vou viver anos Trabalhando para te pagar Não tem condições E nesse meio tempo Uma seguidora minha Que inclusive virou Minha amiga Jéssica Eu conhecia Jéssica Eu não conhecia a Jéssica Ela me mandou mensagem No Instagram E falou assim Olha Você está vindo para Portugal Se quiser ficar na minha casa Eu falei Meu Deus Muito obrigado senhor Eu falei Não a gente vai sim Eu falei Márcia Vamos para a casa dessa menina Márcia Cara mas você não conhece Eu falei não mas vamos Porque não tem outra opção Eu lembro de vocês Até desculpa interromper Eu lembro Desde eu recebi Vocês chegaram Foi Lucas Coelho Foi Chegou tudo naquela Na que eu vou Fabrício Alex dos Anjos 2021 2021 Você até me avaliou Lá na Blackout Lembra Caramba que da hora Eu fiz fazer uma visita Visita em Portugal A última vez que eu fui Foi em 2019 Eu gosto muito de Portugal Nossa eu tenho muitos amigos Você vai marcar uma viagem Junto para lá Você vai ver como é que você vai ser recebido E vai chegar lá O Rudy lá vai fazer assim Vai abrir o mar Só que aí o que aconteceu Foi muito impressionante Porque quando eu cheguei em Portugal As pessoas que viviam Que ficaram sabendo Que acompanhavam o esporte Que eu estava em Portugal Do nada Chegava gente na porta da Jéssica Com peixe Com arroz Com alface O pessoal levava comida para mim Na casa dela E aí Só que assim Eu estava tão condicionado Na cabeça de peixe Que eu não conseguia comer outra coisa Ou era cabeça de peixe Ou era cabeça de peixe Eu não conseguia comer outra coisa Não adiantava E lá em Portugal Vende cabeça de peixe Nos mercados Vende É É muito legal a gente também contar esse lado Porque Do mesmo jeito que a gente está contando Que muita gente critica Olha o tanto de gente que abraça também Muita gente A galera viu que estava passando dificuldade aqui Foi lá Nem te conhecia E foi lá só para te ajudar A realizar seus sonhos E foi lá só para te ajudar